Escuta, guarda esse nome, a Decorativo e Palácio. Aqui é tudo direto da fábrica, certo Selma? Certo. Tudo bem Selma? Tudo bem, você? Tudo, tudo, vocês trabalham com tudo direto... Eu vou bem, eu corto, se eu for que eu pergunto eu corto. Vocês trabalham com tudo direto da fábrica, toda linha de imóveis aqui? Direto da fábrica. Meu, o preço é super bom, e o que é mais legal, além do preço é super bom direto da fábrica, eles estão facilitando, tá? Só pra você ficar com água na boca, dá uma olhada, ó. Esse sofá curva que nós estamos, tem opção de tecido, tem opção de cor, né? Esse sofá curva que nós estamos, eles estão facilitando. Dois pagamentos iguais de 115 mil, dois iguais de 115 mil. Se quiser, tem um jogo de estofado 3 e 2 legal também, tá? Agora, olha essa cozinha. Cozinha completaça, quatro peças. É compensado com aplique informe, que é isso? Isso, isso, exatamente. Super bonito, bem completa com as quatro peças. Do jeito que você tá vendo, tá? Três pagamentos iguais de 85 mil cruzeiros, tá muito bom também. Olha essa estante, ela tem opção imógnio ou cerejeira e é o mesmo preço. Tem gaveta? Tem gavetas internas. Gavetas internas, tá? Então tem opção pra mogni ou cerejeira, essa estante que você tá vendo, é compensado. Três pagamentos iguais de 90 mil cruzeiros, tá? Também tá muito bom. Três iguais de 90 mil tá muito bom. Agora, se você quiser uma coisa menorzinha, esse rack pra TV, vídeo e som. Também, esse daí, tem mogni e cerejeira também? Mogni e cerejeira. Mesmo preço? Mesmo preço. Esse, então, se não levar, pelo amor de Deus, sabe quanto? Dois pagamentos iguais de 40 mil cruzeiros, tá? E pra terminar, essa sala de jantar em cerejeira tingida de mogno. Quatro cadeiras, mesa redonda, acompanha o buffet e o quadro de espelhos. Completar-se, três iguais de 140 mil. Anota aí, a Decorative Palácio facilita o pagamento, como você tá vendo. Domingo, das nove até as seis, estão te atendendo. Promoção até sexta, presta atenção. No domingo, aberta a sol da rua Serro Corá, 2317 Lapa. E, não há brinde no domingo, a rua Antônio Agu, 638 Osasco. O fone, pra qualquer dúvida, é 831 9626. Não vá perder.